E aí, pessoal, tudo bem? Hoje eu vou mostrar um pouquinho da plataforma DançaFlix para vocês. E olha, vou te dizer que é simplesmente incrível. Assim que você acessa com seu login e senha pelo aplicativo da Hotmart ou pelo navegador, você já cai numa tela super intuitiva, onde pode ver toda a área de membros e ainda acessa o último conteúdo que estava assistindo exatamente do ponto que você parou. Show de bola, né? E agora, vamos ao que interessa. Na área de membros, temos a página Aprenda a Dançar. Você vai encontrar informações importantíssimas logo na primeira aula. Por exemplo, temos todos os links de acesso, inclusive do grupo exclusivo de membros no WhatsApp. Ah, não deixa de fazer o teste de nível, viu? Essa é uma aula incrível que vai te ajudar a identificar sua evolução na dança. Nessa primeira etapa, nosso foco é ensinar você a dançar. Então, prepare-se para mais de 30 horas de conteúdo com técnicas, passos e muito mais. Na Biblioteca de Passos, temos diversos passos diferentes de diversos ritmos, como funk, axé, hip-hop, sertanejo e por aí vai. E ainda dividimos tudo por dificuldade, ensinando como executar cada passo de maneira perfeita. E tem mais. Sabe aqueles vídeos que viralizam no TikTok, no Instagram e outras redes sociais? Pois é, nós trouxemos eles para dentro da plataforma e vamos ensinar você a viralizar também. Essa parte da área de membros não se chama Desafio Trends à toa. Além das trends semanais, nós criamos desafios também semanais para vocês. Os membros que participam postando com a hashtag DançaFlix e marcando o DançarOficial concorrem a prêmios especiais, como o recompartilhamento do conteúdo nos nossos Instagrams e prêmios físicos, como as roupas da nossa marca. Demais, né? E não menos importante, temos o nosso grupo exclusivo de WhatsApp, onde mantemos todos informados sobre as novidades, desafios, avisos de trends e divulgações gerais sobre o DançaFlix. É claro, temos um atendimento exclusivo, prontinho para tirar suas dúvidas e esclarecer qualquer outra questão. Então, por que você ainda não assinou? Clica no link da descrição e seja um especialista em trends de dança junto comigo. Te espero lá. Até a próxima.